Olá, hoje você acompanha um programa especial sobre tudo o que ocorreu nas últimas semanas e que resultou na manutenção do preço da tarifa de ônibus em R$ 2,70. Conexões vai fazer um histórico desde a primeira manifestação da Frente de Luta contra o aumento da passagem. Você acompanha matérias especiais sobre o tema e também duas entrevistas. Uma com Rosânia Nunes, que é assessora-geral do PROCON Goiás, e outra com Gabriel, que é um dos integrantes da Frente de Luta. Mas antes disso, você também acompanha... Qual que é a grande relevância da feira? Que divulga o trabalho dos agricultores e das agricultoras. Qual que é a atribuição de um político, um vereador, um deputado federal, um deputado estadual? Nada melhor para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro do que comemorar o avanço das produções cinematográficas no Brasil. Com o aumento do número de construções no Estado e no país, cada vez mais as indústrias construtoras estão preocupadas com a preservação ambiental. O Conexões de hoje começa trazendo um balanço sobre a Agrocentro-Oeste Familiar, realizada na Universidade Federal de Goiás. A 11ª edição da Agrocentro-Oeste Familiar ocorreu de 12 a 15 de junho no Centro de Eventos da UFG, que fica no Campo Samambaia. Pelo local, passaram cerca de 12 mil pessoas nos quatro dias do evento. Os visitantes puderam conferir uma feira com produtos alimentícios e também artesanais. A organização da feira, a gente tem o cuidado de chamar o máximo de cooperativas e associações para virem expor aqui na feira. Lógico que há limitação em relação ao espaço físico, mas, por exemplo, este ano, todos aqueles que se mostraram interessados vieram, foram convidados e tem estande garantido para os agricultores e as agricultoras. Qual é a grande relevância da feira? Que divulga o trabalho dos agricultores e das agricultoras, o artesanato, os produtos beneficiados que são feitos, produtos também que são cultivados nas propriedades dos que compõem as associações e cooperativas. Aqui é como uma grande vitrine do estado de Goiás e do Centro-Oeste, uma vez que este ano a feira está contando com delegação de Araguari, Minas Gerais, também de São Paulo, do Pará. Então, nós estamos como visitantes de outros estados também. A Agrocentro-Oeste já é considerada tradicional na região e é realizada desde o ano 2000. A partir de 2005, as atenções foram voltadas para a agricultura familiar, que gera renda de cerca de R$ 1 bilhão por ano e emprega mais de 200 mil pessoas no estado, segundo dados do IBGE. A partir do ano passado, o adjetivo familiar foi acrescido ao nome da feira. Segundo a organização do evento, a Agrocentro-Oeste tem como principal objetivo ressaltar a importância das famílias agricultoras tradicionais e assentadas para a segurança alimentar do país e para a geração de emprego e renda em Goiás. O tema de destaque na programação da feira, tanto nos seminários quanto nos cursos realizados, foi o tema da comercialização. Esse tema foi tanto trabalhado nos seminários e nos cursos, como também na rodada de negócios e na rodada de serviços, promovidos pelo SEBRAE e pelo GEPAF Empresa. E durante toda a feira, esses temas que foram trabalhados, foram justamente temas escolhidos pelos próprios agricultores e agricultoras familiares em reuniões anteriores. Então, e a resposta do público à participação foi assim, a gente está bem feliz com relação a isso, né? Que realmente os cursos e seminários conseguiram alcançar o objetivo de divulgar a informação, de debater as políticas públicas da área da agricultura familiar e a questão do acesso aos mercados. E no Conexão Cidadã de hoje, você fica sabendo mais quais são as esferas de atribuições políticas na democracia brasileira. No Brasil, quando a gente quer saber qual que é a atribuição de um político, um vereador, um deputado federal e um deputado estadual, a gente procura um livro. E esse livro se chama Constituição da República. Lá está escrito que todo um conjunto de atribuições diz respeito ao município. Diz a Constituição que, por exemplo, o interesse local, em alguns aspectos a educação, em alguns aspectos o meio ambiente, são competências ou dizem respeito ao município. Outras atribuições são da chamada União, portanto, senadores e deputados federais. O câmbio, a moeda, o que pode ou não ser crime no nosso país, as forças armadas, a legislação geral sobre os tributos, tudo isso é competência, então, de deputado federal e de senador. E tudo aquilo que não for, segundo a Constituição, competência do município ou da União, aquilo que sobra, portanto, o que é residual, fica para os estados. Sempre que a gente tiver alguma dúvida, portanto, tem esse livrinho chamado Constituição que vai dizer o que cada político pode fazer. Por exemplo, se um vereador disser eu quero que tal conduta passe a ser crime, ele provavelmente não está dizendo a verdade, porque não é competência de um vereador legislar sobre o que é crime e o que não é crime. Se, por outro lado, um senador disser eu vou mudar o nome da rua em tal bairro de Goiânia para tal, ele provavelmente não está dizendo a verdade, porque nome de rua é atribuição do vereador. Para saber mais, a Constituição explica direitinho o que cada um deve fazer. Ainda hoje, o Conexões faz um histórico de tudo o que ocorreu nas últimas semanas e que levou a Prefeitura e o Governo Estadual a não aumentarem a passagem de ônibus. O programa conversa com a assessora-geral do Procon Goiás e também com o integrante da Frente de Luta contra o Aumento da Passagem. E no próximo bloco, você acompanha a matéria sobre as patentes verdes e também uma matéria especial sobre o Dia do Cinema Brasileiro. Não saia daí, o Conexões volta em instantes.